Olá pessoas, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Quadraro E no vídeo de hoje vamos de mais um tutorial de Divertidamente Hoje a gente vai fazer a Nojinho, me pediram muito, então hoje eu vou ensinar vocês Se você é novo por aqui, inscreva-se, deixa aquele like pra não sair do vídeo sem o like Se você quer que eu faça algum personagem, deixa nos comentários também E bora pro nosso vídeo de hoje A Nojinho também, assim como os outros personagens que a gente fez O mais certo seria fazer, começando com o círculo Ela não é um rosto exatamente redondo, mas é um rosto que lembra E a gente pode modificar esse círculo pra parecer com o rosto dela, beleza? Então aqui a gente já vai marcar pra onde ela vai estar olhando E a linha dos olhos dela está seguindo um padrão bem diferente de tudo que a gente fala aqui Por que isso aqui está desse jeito? Normalmente eu falo que esse x aqui sempre tem que ficar reto O x dela quase não está certo, está bem tortinho Mas por conta que o ângulo aqui está bem torto também Vai vindo aqui assim O melhor lugar pra gente começar esse rosto dela Vai ser definindo o nariz O nariz dela, ela tem um nariz arrebitado E está um pouco abaixo da linha do olho Diferente da nossa alegria e da nossa tristeza O da tristeza estava bem abaixo da linha do nariz O da alegria estava na linha do nariz E o dela está meio termo entre esses dois Agora que eu percebi que está meio termo entre os dois Ela não está nem na linha e nem está muito abaixo Fizemos isso daqui, a gente pode vir e marcar o nosso olho daqui Que é o mais próximo do nariz E aí fica mais fácil da gente fazer O olho dela desse lado aqui Vai ser uma meia lua E a parte de cima vai ser uma parte mais ou menos reta Então a gente começa mais ou menos essa meia lua aqui Deixa ela mais ou menos aqui O outro lado ela vai subir bastante e vai ficar lá em cima Aí você junta essas duas pontas Fazendo um leve curvinha nessa ponta Nossa, está até parecendo um bicho feio A gente coloca o olho aqui em cima O olho dela vai estar mais para a parte de cima Colocou aqui em cima E uma coisa que eu sempre falo para vocês nos nossos tutoriais Não aperta muito o seu lápis na hora que você for fazer Principalmente se você estiver fazendo em folha sulfite Eu também estou fazendo em folha sulfite Uma folha mais fina Então não precisa apertar o seu lápis no papel Que aí, caso você queira ajeitar depois Fica mais fácil O nosso outro olho Vai estar em uma distância bem aqui Ele vai ser um oval E vai seguir mais ou menos a mesma A mesma lógica que a gente fez do lado de lá A parte de baixo é mais acentuada É uma coisa um pouco mais redonda na parte de baixo E a parte de cima não vai ser exatamente reta Porém, ela vai ser menos curva do que a parte de baixo Coisou aqui, coisou ali e fecha tudo isso Vocês conseguem perceber já o ângulo que esse nosso olho tem A gente pode acentuar um pouco mais aqui embaixo Depois, caso eu queira ajeitar, é só a gente vir apagando E a gente coloca o nosso olho aqui no meio Ele vai vindo aqui para cá Não é difícil Eu já vou colocar aqui a pupila também Eu não vou marcar agora, eu vou marcar só depois Faz a sobrancelha do lado daqui Só desse lado vai estar aparecendo E uma coisa mais peculiar da Nojinho É os seus cílios Os cílios dela Ela tem um mega cílios Aqui assim Que são quatro gotas Fica mais fácil de eu explicar para vocês Falando que são gotas São quatro gotas bem esticadas Então a gente vai tentar reproduzir tudo isso A primeira ela vem para cá, para baixo Faz bem fraco Não precisa ter medo de errar Agora se você errar, a gente vai consertar Relaxa Ela vai vir mais para baixo A segunda, de baixo para cima Vai ser um pouco mais longa Ela vai mais lá Deixa gordinho a parte de fora Que é essa ponta E vem afinando Para perto dos cílios Exatamente A mesma coisa das outras E a última também Essa última é um pouco menor Beleza A gente fez desse lado O que a gente pode fazer para ajudar a gente A construir o nosso personagem A nossa Nojinho está Está com um aspecto bem Malvado Eu peguei um olhar bem malvado Dela aqui O contorno do nosso cabelo Vai estar vindo aqui Vai estar vindo aqui E vai estar curvando aqui Indo lá para fora Mais ou menos assim E assim E a nossa ponta Do nosso franginho aqui Que está lá para a lateral Ela vai estar pegando aqui Dentro do nosso olho Então pegou aqui Coisou para lá Faz uma leve ponta E puxa para fora Pronto Pronto Aqui Agora a gente pode fazer O nosso A nossa boca Ela vai estar com a boca Nesse ângulo aqui Está vendo esse nariz Que a gente colocou Nosso nariz Ele está vindo nesse ângulo aqui Não está Isso aqui E também isso aqui Então a nossa boca Ela vai estar seguindo Essa mesma curva A parte Do meio da boca Vai estar aqui Essa parte vai ser maior E essa parte vai ser mais baixa Coisou aqui para baixo Subiu aqui Fez essa coisinha E coisa lá para baixo Também Curvando para dentro Não curva para fora Curva para dentro E puxa aqui E faz a pontinha Lá embaixo Agora a gente coloca A grossura dos lábios Grossura dos lábios E nosso dente O dente da nossa nojinha É um dente bem grande É bonitinho E aí Agora temos Basicamente Agora temos basicamente A nossa nojinha Volta só Contornar aqui O rosto dela Eu falei para vocês Que esse círculo Ia ajudar Porém Meio que a gente vai ter Que distorcer um pouco Essa parte aqui É um pouco mais dentro Bem mais dentro Ela está bem próxima Sempre observe Onde eu estou colocando As linhas Está bem próxima A esse olho Então tipo Vem puxando Bem próximo a esse olho Dá uma leve curva Para fora Não muito É tipo só Bem sutil E puxa E puxa lá Para baixo Da boca Aqui A gente acertou Onde está A nossa linha Aqui Ela vai curvar Aqui Aí a gente puxa Mais para cima Basicamente Está no mesmo Lugar certo Também aqui A nossa nojinha Ela está com um aspecto Que eu não estou gostando Eu acho que é o olhar dela Então eu acho que a gente pode Deixar um pouco maior E um pouco mais abertinho Ela está com um olhar Meio malvado Vocês percebem que Coisinhas básicas Que a gente coloca No nosso desenho Dá um Dá um aspecto Totalmente diferente Eu acho que pode ser Essa parte preta Que eu não quis pintar É isso mesmo É a parte preta Nossa Vocês percebem que dá Uma coisa diferente Bora lá Para finalizar o nosso cabelo E parte por corpo A gente faz aqui Essa mecha aqui A divisão do cabelo Cai para cá E cai para lá A gente pode vir aqui Puxar A nossa Franjona Ela começa aqui Abaixo do olho Nessa linha do olho Puxa para lá E vai puxando lá para cima Essa nossa linha Não acaba aqui Ela acaba mais lá fora Puxa umas leves mechas Só para te auxiliar E vai lá Para trás Lá para baixo Lembrou um pão de forma Não sei por que Agora puxa para dentro E Finaliza lá embaixo Também A nossa nojinha Está faltando Os nossos cílios Do lado daqui Esses cílios Do lado daqui Vai meio que Estar ultrapassando O nosso cabelo Nessa parte Então Vai estar Saindo daqui Vai ter um aqui Um maior Lá em cima Um menor aqui E um pequeno Aqui em cima Pronto A gente pode vir E coisar A nossa Chanel Eu presto atenção Nos comentários Que vocês dão Sabia Vocês falam assim Ai mas o que é Manga bufante Eu não vou falar De que vídeo é Eu tento Eu tento falar coisas Que fica mais fácil De vocês entenderem E o pessoal Não sabe o que é Manga bufante Não foi no tutorial Diversamente Foi um outro tutorial Estou só falando aqui Com vocês O chanelzinho O cabelo chanelzinho Vocês sabem o que é um chanel Pelo menos as meninas Sabem que é um chanel Vai Perfeito Não vou fazer O final do cabelo Daqui Porque eu quero saber A altura Do nosso ombro Aqui E depois a gente Finaliza o nosso cabelo Fechou Bora lá Fazer o nosso Corpo É Aqui nessa linha A gente pode puxar O nosso pescocinho Não vai estar aparecendo muito Puxa pra cima Vai estar bem aqui E puxa pra lá Vai ter um lenço No pescoço dela Nesse Nessa linha Que a gente puxou aqui A gente puxa A gola Da camisa dela Que é essa É esse triângulo Então a gente puxa o nosso ombro Que é realmente redondo Pra baixo Não vou puxar tudo Puxa só isso mesmo Pra auxiliar a gente Pra saber onde tá As nossas As nossas linhas Beleza? É isso que eu falo pra vocês Presta atenção nas linhas Aqui a gente vai puxar A parte do vestido dela A alça Vai estar aqui E a outra alça Vai estar aqui Com essa base A gente tem Eu tenho mais ou menos A noção Onde tá a mão dela Curvada Aqui vai fazer Exatamente esse triângulo Que tem aqui E essa mão Vai estar aqui Ela vai estar Fechadinha aqui Você pode Puxar E fazer essa parte Aqui assim E já Vem com o outro Cotovelo lá Essa linha aqui Ela vai estar Curvando E pegando lá Onde a gente acabou De marcar Aqui Desce um pouquinho Fazendo um Mouquezinho Mais redondo E puxa O nosso Pra linha Do nosso cotovelo Pra lá Agora aqui É só a gente puxar O resto da nossa mão Deu uma leve Pontadinha No cotovelo E puxa Pra cima Olha que coisa Mais fácil Que tem pra fazer Uma mãozinha Cruzada Vocês nunca fizeram Uma manga cruzada Tão fácil assim Esse vestido dela Eu não vou detalhar Todas as coisinhas Que tem no vestido Mas a gente vai Fazer o vestido Em si Aqui vai ter um cinto Aqui E pra cá Vai ter um cinto Vamos Fazer a grossura Desse cinto E detalhar depois O cinto dela Tem um D É um D Ou é uma fivela Em forma de D Então a gente vai fazer um D Faz um D aqui Eu não sei Como é que é Nojinho em inglês Como é que é? Alguém sabe? Deve ser alguma coisa Com esse D aí Pronto A gente fez o cinto Vamos fazer o vestido dela É um vestido rodado Não é rodado Tipo mais ou menos Não tanto Aqui Coisa pra fora Esse lado vai estar mais alto E esse lado aqui Vai estar mais baixo Pronto Vai estar fazendo assim A gente Vai estar nesse ângulo Nesse ângulo aqui E vai ter leve Leve curvas Vai ter uma aqui Vai ter outra aqui Tudo indo pro meio Lembra isso E a última vai estar ali Pronto Infelizmente a gente vai cortar A nossa perna Eu realmente Era pra ter feito um pouco mais em cima Mas Acontece Eu vou tentar melhorar na próxima Eu prometo pra vocês Vai aqui A nossa perninha vai estar aqui Deixa eu afinar um pouco mais Puxa a outra daqui pra cá Puxa daqui Pra dentro Acho que está muito baixo também Deixa eu ver aqui Essa daqui vai estar nesse ângulo aqui Curvando E essa vai estar um pouco abaixo É exatamente onde eu coloquei mesmo Vamos fazer agora O nosso cachecol Vai estar vindo daqui pra cá Fechando lá embaixo Por isso que eu queria saber Onde estava o nosso ombro Porque aí sim Eu sei que o nosso cabelo Tem que vir mais pra lá Puxa aqui a outra ponta E vai fazer assim Pronto Esse cabelo a gente curva Bastante pra lá agora A ponta Esse aqui também vai pra ponta Vai fazer um Coisinho do chanel aqui E a parte de dentro do cabelo Vai estar aqui Pra Então aqui temos a nossa Nojinho Aí como vocês já sabem Que é de praxe Vamos Dar aquela geral Aí caso vocês queiram Passar já A nossa A sua caneta Ou a nanquim Ou qualquer coisa pra contornar Ou contornar com lápis Mesmo um pouco mais forte Você pode fazer agora A gente vai apagar Todas as linhas Que não precisa E vai Deixar o nosso desenho Charmosão Do jeitinho que ele merece E se você gostou Desse vídeo Não esquece Deixa aquele like E fala pra mim Qual é o personagem Que vocês Tá querendo que eu faça Tá faltando alguns De vestida mente É só comentar aí Não tem problema Se vocês querem Que eu faça também Outros personagens Deixa nos comentários Beleza? Espero que tenham gostado Do vídeo de hoje E a gente se vê No próximo vídeo Tchau Tchau